Olá pessoal, tudo bem? Na agenda de hoje trataremos do tema a importância do planejamento. Na aula passada vimos como fenômenos econômicos, culturais, sociais provocam impactos e mudanças no cotidiano e no planejamento das organizações. Você pode perceber que a tecnologia, por exemplo, é um desses fatores impactantes no contexto do turismo. Nesta aula nós vamos prosseguir os nossos estudos falando sobre a importância do planejamento para ações pessoais, profissionais e empreendedoras. Vamos conhecer a sua definição e entender a importância do planejamento em qualquer área profissional e, consequentemente, na área do turismo. Você já imaginou sair com um grupo de turistas sem ter feito um planejamento prévio para a conduta do roteiro? O planejamento é o processo sistemático de planejar o futuro, definindo objetivos e resultados que se quer atingir e o que se vai fazer para atingi-los. O planejamento é uma atividade dinâmica, são decisões de hoje visando resultados que vão acontecer no futuro. Como a realidade está sempre mudando e o amanhã depende de uma série de variáveis, sejam políticas, econômicas, sociais, meteorológicas ou até mesmo culturais, é preciso prever tudo. E é muito importante também ser flexível. As organizações chamam essa flexibilidade de plano B, ou seja, uma outra alternativa caso a primeira não seja possível. Mas uma coisa é certa, pessoal, as dificuldades sempre surgirão. Mas a superação dos obstáculos e desafios depende da atitude das pessoas e das organizações, ou seja, como elas encaram as ameaças que podem influenciar a concretização dos objetivos. Resumindo, pessoal, por que então é bom planejar? Porque você reduz as incertezas, se prepara para enfrentar situações inesperadas, pode ter mais controle e previsão do futuro e pode inovar, criar coisas novas, sair da mesmice. E assim, pessoal, nós chegamos ao final dessa apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o professor e mediador através do fórum de dúvidas. É muito importante que você leia o material disponível e realize as atividades propostas. Bons estudos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma